Chega uma parte da vida deles que já não dá mais para fazer só a fisioterapia. É pouco para eles. E eles têm que ganhar o mundo, eles têm que ganhar a experiência. Eu conheci muitos atletas que já foram para Tóquio, por exemplo. Aí eu falei, nossa, eu posso ser igual a ele, posso ser igual a tua pessoa. Gabriele sorri. Ela caminha com os cílios de muletas, próximo a uma piscina. Gabriele coloca touca e óculos de natação. Ela entra na piscina olímpica. Ela dá abraçadas na piscina, próxima a uma raia. Tem que dedicar, né, para chegar lá em Paris.